Bom dia, meu nome é Maire, eu sou gerente de digital da DNN na Ambev. A DNN é a diretoria de novos negócios da Ambev e dentro da DNN estão todos os modelos de franquia da companhia. Hoje existem cinco modelos de franquia na Ambev, três são modelos de bar e dois são serviços que a gente vende direto para o consumidor final. Quem aqui hoje conhece a marca Brahma? Já escutou falar de Brahma? E quem já escutou falar do serviço do Shopping Brahma Express? 20% das pessoas que estão aqui já escutaram falar do serviço e isso deixa claro o nosso principal desafio hoje, que é construir a awareness da nossa marca e consideração do nosso serviço. O Shopping Brahma Express é o delivery oficial de Shopping da Ambev na Casa dos Consumidores. O nosso carro-chefe é o Shopping Brahma, mas a gente tem todo o portfólio de shops da companhia e todo o portfólio de produtos, que são todas as cervejas especiais e refrigerantes da Ambev. Como funciona o serviço? Hoje existem três formas do consumidor fazer o pedido. Ele pode ligar em uma das nossas lojas, ele pode ir pessoalmente em uma das nossas lojas. Hoje a gente tem 100 lojas físicas espalhadas pelo Brasil e a gente trabalha com um modelo de franquia. São 100 franqueados na ponta. Ou ele pode acessar o nosso site online. Quando o consumidor faz o pedido, ele agenda a data e o horário de entrega, de acordo com o evento, a comemoração dele, que ele vai receber aquele Shopping. E na data e horário combinado, um técnico leve, instala a Shoppeira, o Shopping, todos os equipamentos na casa do consumidor. E depois ele fica só com a parte boa, que é curtir com os amigos dele. No final, a gente volta para buscar todos os materiais. E aqui, já deixa claro o porquê o serviço do Shopping Brama Express é um modelo de negócio inovador, diferente de um e-commerce comum. Porque a nossa demanda é alinhada com a data e o horário do evento dos consumidores. E a gente trabalha com o Shopping, que é um produto perecível. A gente tem um prazo de validade muito curto. Então, a gente tem que estar super alinhado com a data e o horário de entrega na casa dos consumidores, para garantir que a fábrica entregue na loja, a loja precisa estar próxima do consumidor para conseguir atender com rapidez e agilidade, e garantir o mesmo Shopping Brama fresco que ele toma no bar na casa dele. A gente lançou a plataforma online em agosto, mas a gente começou mesmo forte em mídia em dezembro do ano passado. Como eu falei para vocês, hoje o nosso principal desafio de marketing é construir a awareness e consideração da marca. Então, a gente está com uma campanha agora de Shopping em Casa Agora Pode, para falar para os consumidores que eles podem ter o mesmo Shopping Brama do bar na casa deles. E esse foco em awareness ajudou muito a gente em um crescimento rápido de faturamento através do e-commerce. Para sustentar essa estratégia de awareness, a gente usou três estratégias de mídia principais. A primeira foi a mídia por geolocalização. Então, hoje, cada franquia, cada uma das lojas, ela é responsável por um bairro ou cidade, por uma região de atendimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não mandar anúncios de lojas diferentes para o mesmo consumidor, senão a gente começa a gerar uma concorrência entre as próprias lojas. E, além disso, hoje cada loja trabalha com um portfólio de produtos e com preços diferentes. Então, a gente tem que ser muito assertivo no que a loja pode oferecer para o consumidor final. Por exemplo, a gente fez uma campanha de Shopping Black agora no inverno, e eu tinha lojas que tinham Shopping Black, eu tinha lojas que tinham Shopping Black com valor promocional, e lojas com Shopping Black no valor promocional e com frete grátis. Então, eu tinha que ter diferentes conteúdos para cada target que era atendido pela loja para atender as especificações de cada uma. A outra estratégia de mídia é teste a bem. Então, a gente sempre faz teste a bem em todas as nossas campanhas, tanto de conteúdo quanto de descrição, porque a gente ainda tem um desafio muito grande de explicar como funciona esse serviço. E o último é o pensamento de Hyper Relevant Target. Então, sempre mandar o conteúdo certo para o consumidor certo. Por exemplo, a gente fez uma campanha agora, um desconto exclusivo para sócio-torcedor, e a gente tinha uma campanha específica para cada clube. Então, eu mandava um anúncio do São Paulo para o sócio-torcedor do São Paulo. Esse pensamento de Hyper Relevant Target, de ser muito assertivo, ajudou a gente, embora crescesse bastante o faturamento, em manter um crescimento sustentável. Então, a gente conseguiu, desde dezembro até hoje, a gente cresceu 13 vezes o faturamento do site, muito porque a gente também tinha um foco nisso, em criar o earners, enfim, levar as pessoas para o site para comprarem, e a gente conseguiu dobrar o ROI no mesmo período. Além disso, o modelo de franquias, de loja física do Shopping Brama Express, ele existe há quase 10 anos, e a gente lançou o site em seis meses. Em pouquíssimo tempo, a gente aumentou em 13 pontos percentuais a representatividade do e-commerce no volume total de Shopping vendido pela rede. E, por fim, é aqui um presente especial para vocês que não conhecem o Shopping Brama Express, 20% de desconto, se vocês acessarem o site shoppramaexpress.com.br e usarem o voucher Fórum E-Commerce Brasil para vocês terem a experiência do Shopping Brama em casa. Obrigada. Obrigado, Maire. Próxima apresentação. Pet Nativa. Pedro, por favor. Bom dia, sou o Pedro. Vou falar um pouco da Pet Nativa. A gente é uma startup, a gente começou há oito meses, então estamos no comecinho de tudo, aprendendo e se descobrindo muito. Hoje a gente tem 580, um pouco mais de 580 assinaturas e como é que funciona o nosso modelo de negócio. A gente vende comida saudável para cachorro. Vocês têm cachorro? A maioria de vocês tem cachorro aqui? Quem tem cachorro, levanta a mão aí. Muita gente tem cachorro. O mercado de pet do Brasil é o segundo maior mercado do mundo, só está atrás dos Estados Unidos. Hoje a gente tem 54 milhões de cachorros no Brasil. E se perguntar para a maioria de vocês o que vocês acham que é a melhor coisa para você dar de comida para o seu cachorro, a maioria de vocês vai responder uma ração saudável. Ainda não é de conhecimento comum que a gente pode dar comida de verdade para cachorro. Isso nos Estados Unidos e na Europa já está super desenvolvido. Se somar o valor de mercado de todas as empresas de alimentação natural nos Estados Unidos dá quase 10 bilhões de dólares. e olhando isso a gente viveu uma situação que foi o início da pet nativa. Lá em casa a gente tem uma cachorrinha chamada Lolo. É uma Jack Russell. E ela era extremamente alérgica. E tomava antibiótico a cada três meses, tomava anti-inflamatório e estava inchadinha sempre porque por causa do anti-inflamatório ela retinha muito líquido. e a gente resolveu colocar a Lolo dentro do nosso estilo de vida. Que é o que a maioria das pessoas que tem cachorro hoje faz. Então o que a gente fez? A gente começou a dar uma comida saudável para ela e parou de dar remédio. Isso curou a Lolo. Então a Lolo ganhou saúde e a gente ganhou o propósito para começar uma empresa. Então a pet nativa quer ser a empresa que melhor vende comida para cachorro do Brasil. E para isso a gente criou uma experiência única aonde através de inteligência a gente consegue gerar personalização na comida. Então eu consigo gerar valor para o meu cliente gerando praticidade para ele e consigo gerar valor para o pet gerando saúde. E o que a gente busca com isso? Hoje vocês já devem ter percebido que nem cachorro antigamente você ia lá tinha uma ração. Você comprava ração sabor carne. Hoje em dia tem ração dividida em raça tem ração dividida em tamanho. Então o mercado foi se adaptando para personalizar e para atender a demanda desse consumidor cada vez mais exigente. Então o nosso modelo de negócio é conseguir atender isso através do e-commerce com alimentação saudável. Os dois próximos passos que a gente imagina dentro da empresa é primeiro como eu já estou na casa desse cliente ou semanal ou quinzenalmente. e eu conheço muito desse cachorro porque eu tenho todas as informações. Eu tenho informação de raça eu tenho informação de estilo de vida de nível de atividade de idade eu consigo número um aumentar o meu mix de produtos de maneira muito segmentada. Então eu vou focado em behavior eu vou oferecer por exemplo um suplemento multivitamínico para aquele cachorro que é um atleta. eu vou oferecer um shampoo para cachorros loiros para um golden retriever. Então eu consigo aumentar o meu mix de produtos e consigo também fazer gerar gerar conteúdo segmentado. Eu consigo gerar conteúdo segmentado por raça e por comportamento. E o segundo passo que é para atender os veterinários os veterinários são um personagem muito importante no nosso modelo de negócio. Eles que vão fazer com que a gente chegue a 30, 40, 100 mil assinaturas mensais. Então a gente está construindo uma plataforma onde uma plataforma B2B2C. Então uma plataforma fazendo uma analogia com o mercado digital imagina uma plataforma onde você possa fazer um software e disponibilizar esse software para o seu cliente. Qualquer software. Então o veterinário vai poder fazer a receita ideal para o paciente dele e disponibilizar isso para o cliente comprar. Então eu gero valor para o veterinário porque aumento a aderência dele eu aumento a aderência do paciente dele a essa dieta que hoje é um desafio para o veterinário porque ninguém quer cozinhar em casa e porque ninguém tem tempo para isso. Eu gero valor para o cliente porque eu gero praticidade para ele e gero valor para o pet porque ele ganha mais saúde e consegue seguir a dieta que o veterinário prescreveu. Então é uma relação ganha-ganha todas as partes saem ganhando desse modelo de venda através da plataforma. É isso. Obrigado, Pedro. Bom, agora vamos para a apresentação do Vitor brevemente. Bom dia a todos. Obrigado ao pessoal do e-commerce pelo convite para apresentar um pouco da BBC que é também uma startup temos quatro anos e como os dois aqui antes fizeram eu vou fazer a mesma pergunta a vocês. Quem aqui compra ou conhece o mercado livre de energia? Tem dois ali atrás. E simplesmente não compram vocês não compram energia no mercado livre brasileiro por um motivo muito simples. Não podem. E é isso que a gente está trabalhando não só via plataforma mas via instituições via congresso para mudar esse conceito que a gente tem dentro do Brasil e se aproximar do resto do mundo onde todo e qualquer cliente consumidor de energia possa vir a comprar o seu próprio energia ou fazer a portabilidade da sua conta de energia. Mas voltando a quem pode e hoje o que é a nossa plataforma e um esclarecimento muito rápido no Brasil existem duas maneiras de comprar energia. Uma é aquela que a maioria aqui que não levantou a mão faz que não compra nada recebe simplesmente das suas distribuidoras aqui em São Paulo da Eletropaulo em Minas da Semig e assim por diante e outro por um determinado grupo de empresas com uma certa característica não vou ficar entrando em questões técnicas mas que em termos de valores monetários seria alguma coisa quem paga mais de 80 90 mil reais por mês de conta de energia poderia avaliar essa migração para o mercado livre. E a diferença dos dois é o seguinte nós todos nas nossas casas nos nossos pequenos negócios etc quem paga menos desses 80 90 mil temos tarifa determinada pelo governo. Os demais que vão ao mercado livre esses têm preço livremente negociado. E aí onde a gente entra? nós temos quatro anos de operação apenas e nós negociamos energia física essa energia será entregue e recebida por alguém. Para fazer um comparativo e talvez tentar facilitar o entendimento o que nós temos é uma coisa muito parecida com a bolsa de valores. Nós temos produtos lá que podem ser negociados por períodos de compra de energia e essa energia é entregue em determinadas regiões do Brasil. no Brasil é dividido em quatro regiões. Enfim, desses quatro anos a gente criou essa plataforma para facilitar, agilizar esse negócio. Ele é totalmente digital, inclusive a assinatura dos contratos é feita através de certificação digital, ou seja, a gente elimina a burocracia, cria transparência e agilidade para o negócio. E a gente tem aí já 99% dos negócios em plataforma, existe uma outra plataforma que até foi fundada antes da gente, mas que no mercado de físico de energia hoje está fora. Então, a gente conseguiu muito rapidamente, em coisa de um ano, um ano e meio, assumir a liderança desse mercado. E qual é o modelo de negócio nosso? De novo, parecido com a da Bolsa de Valores. Quem são os fundadores? São comercializadores de energia, que a gente pode chamar talvez de corretores, que seria o papel que eles fazem. Compram, vendem energia para este determinado grupo, que hoje, no final deste ano, na verdade serão 4 mil, um mercado potencial de 12 mil, vocês vejam, é muito pouco se a gente considerar 64 milhões de usuários de energia no Brasil. Então, a transformação que a gente quer fazer começa por aqui. É trazer a todo mundo a capacidade de comprar energia. No nosso modelo de negócios, a gente começou por o que pode, pelo que dá para fazer, a gente tem 15% do market share de contratos de um ano, que é o que é tipicamente negociado em plataformas, aqui ou em qualquer lugar do mundo, em outros lugares até menor, e 4% desse mercado livre total. De novo, o mercado livre representa 27% do consumo. se a gente conseguir o potencial previsto por consultorias dessas empresas de 12 a 15 mil clientes, a gente vai atingir metade do consumo, ou seja, a importância de um pequeno grupo no total do consumo de energia. E ainda assim, a gente tem algo significativo. Alguns números são muito técnicos, a questão de 13 mil megawatts, mas 13 mil megawatts é uma Itaipu, só para terem uma ideia. Uma taxa de conversão hoje bastante interessante de 11% e 7.500 contratos. Agora, nós temos alguns desafios. A gente esteve vendo aqui, logo no começo, estavam falando de aquela coisa do marketing one to one. Vocês imaginam essa relação num grupo pequeno. A gente tem 180 clientes, estima que pode ter neste contexto atual em torno de 250, a motivá-los a operar e trazer e oferecer produto e conteúdo para que essa plataforma seja usada. Então, esse é o nosso grande desafio, é como evoluir nos nossos volumes e comunicando e o que tipo de informação, que tipo de negócio, que tipo de coisa a gente tem que trazer para essas pessoas. De novo, nós estamos falando de um nicho pequeno e altamente técnico. Esse é o nosso grande desafio. De qualquer modo, a gente também tem um aplicativo que tem 2 mil downloads e deve ser transacional até o final do ano, ou seja, a gente vai poder oferecer a compra e venda de energia para este determinado grupo, hoje habilitado a comprar energia no mercado livre, fazer as suas transações de forma online e móvel. Enfim, a nossa evolução passa não só por novo site, novo aplicativo, plataforma de leilão, mas abrangir os outros diversos tipos de negócio, incluindo uma competição com quem faz hoje leilão para o governo. Então, a nossa ideia é evoluir pelo lado físico de um lado, atraindo este mercado técnico. Segundo, trabalhando para aumentar o potencial do mercado, são 64 milhões, repito, e terceiro, entrar no mercado de liquidação financeira. Então, vocês vejam, é algo bastante crítico, bastante específico, e que traz um desafio grande para a gente em termos de atratividade e atrair esses possíveis participantes. O que a gente tem é isso, uma plataforma simples de usar, com características de bolsa, mas, por enquanto, infelizmente, para nicho. Existe no Congresso, como eu falei, esse projeto, que a gente espera que seja aprovado, e aí sim, até 2022 estaríamos todos livres para escolher de quem comprar e fazer a portabilidade nas nossas cotas. Eu estou à disposição agora para as perguntas, depois, junto com os companheiros, e eu agradeço a todos e fico sempre à disposição. Obrigado. Obrigado, Vitor. Bom, pessoal, a gente tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer, e eu queria fazê-las um pouco direcionadas, e aí depois também a gente pode abrir para fazer algumas... Quem quiser, por favor, levante a mão, a gente já vai levando o microfone para vocês, tá? Legal. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é para a Maire, eu queria que ela falasse um pouquinho de qual que é a percepção que os clientes têm com relação a essa experiência, o que eles comentam, o que eles acham, que é um modelo bem bacana. Eu acredito que existem alguns fatores emocionais e um funcional. Em relação aos fatores emocionais, você pediu o Shopping Brahma hoje na sua casa, ainda é muito novo, é muito diferente. Sempre que alguém leva o Shopping Brahma, a primeira pergunta é como você conseguiu isso? Você tem um contato na Ambev, para trazer isso para a sua casa. E, normalmente, como é um negócio muito novo, a chopeira vira um ícone da festa. Quando ela chega, todo mundo fica em volta da chopeira, tomando chope e conversando. Então, o dono da festa se sente o rei do camarote, o exclusivo, diferente. E o outro ponto emocional também é que existe uma pegada meio craft do próprio cara, do próprio convidado ir lá e se servir, tirar o seu chope ali da chopeira. E, em relação ao fator funcional, é que é muito prático. Você faz o pedido no site e acabou. É a gente que vai levar todos os equipamentos na sua casa, todos os copos para você ter o ritual do chope e a mesma experiência que você tem no bar, na sua casa, e depois a gente volta para retirar todos os equipamentos. E, assim, você está levando um ícone, que é o chope Brahma, para a sua casa. Bacana. Acho que isso complementa bem uma experiência digital e física, porque você consegue unir as duas sensações, de comprar no online e depois ter toda uma experiência no dia a dia. Uma pergunta aqui? Até ali no final, por favor. Bom, enquanto isso... Enquanto chega lá... Ô, Pedro, eu gostei muito... Eu não conhecia a PET e eu gostei muito do modelo. Eu ouço muito, por exemplo, de veterinários, a história da alimentação, até que ponto é fato o problema dessa alimentação que a gente dá para os nossos pets hoje? Até que ponto isso é mito, de problemas que trazem e o que é verdade em cima disso. Alô? Oi. Então, hoje o que mais mata cachorro é câncer. Então... Coisa que a gente não tinha... Não. Anos, anos, anos. Exatamente. Então, hoje os cachorros estão vivendo mais, mas eles estão vivendo mais com menos qualidade de vida. A gente tem, hoje, conhecimento técnico suficiente para saber que quando você dá uma alimentação como... Eu vou falar da PET nativa, que é a que eu conheço muito bem. Com antioxidantes, com ingredientes anti-inflamatórios e antitumorais, você consegue, de fato, resultado de prevenção de doenças no cachorro. E, comparando isso com uma ração industrial que tem um processo de extrusão, o processo de extrusão é o que faz ficar crocantezinho, o que tira completamente a umidade da comida. Você não vai conseguir ter esse nível, essa densidade nutricional dentro desse tipo de produto. E o que eu falo muito sempre é eu não conheço nenhuma comida que não estrague. Comida estraga. Comida, ela é um material orgânico. Ela estraga. Então, quando... E ração não estraga, na verdade. Você pode deixar lá o saco aberto que não estraga. Então, a gente deve sempre colocar como a prioridade da nossa alimentação e do nosso cachorro também, porque ele faz parte da nossa família, comida de verdade. E, com comida de verdade, a gente já aprendeu para a gente. É a mesma coisa para o cachorro. A gente é o que a gente come. Não tem shortcut para isso. Não tem outro caminho. Então, é isso. Legal. Por favor. Olá, Pedro. Bom dia. A gente sabe que o veterinário realmente é uma peça-chave para a indicação de alimentação para os animais. Então, a minha pergunta é como é que você tem feito, qual tem sido a sua estratégia para divulgar o seu modelo de negócio para o veterinário e para fazer que eles realmente recomendem a tua alimentação, não ração, para esses animais? Growth hacking, cara. Eu não vou entrar muito em detalhes de growth hacking, mas é assim, o melhor investimento de marketing, na nossa opinião, é fazer o melhor produto do mundo. fazendo o melhor produto do mundo, as pessoas vão indicar. Então, a melhor maneira do veterinário indicar o seu produto é você gerar valor para esse paciente do veterinário. Então, pensa com a cabeça do veterinário. Eu preciso resolver o problema do meu paciente. Eu resolvendo o problema do meu paciente, ele vai voltar no meu consultório. Ele vai acreditar em mim. Certo? Então, eu fazendo um produto que efetivamente consiga gerar valor para esse cachorro, consiga resolver o problema desse cachorro, esse veterinário vai indicar a gente. A gente tem um... Desculpa. A gente tem um obstáculo muito grande que a indústria acostumou esses veterinários, não só os veterinários, mas os médicos humanos também, a receberem comissão de indicação. Isso é cláusula imutável dentro da PET nativa. A gente não remunera indicação de veterinário. Então, a maneira que a gente encontrou, como eu falei, é construir um produto que gere resultado para o cachorro. E, gerando resultado para o cachorro, esse veterinário vai indicar a gente porque o cachorro vai voltar, esse cliente vai voltar para o consultório dele feliz, que o cachorro dele melhorou, melhorou da doença. E a gente tem diversos pacientes indicados de veterinário que a gente conseguiu, pacientes com insuficiência renal, pacientes cardíacos, pacientes com diversos níveis de alergia, que a gente conseguiu postergar a vida desses cachorros. Cachorros que faziam retirada de líquido abdominal, um negócio sério, de líquido abdominal semanalmente, e depois de começar a comer pet nativa, passaram a fazer mensalmente, depois a cada 45 dias. Então, imagina, na cabeça de um dono, o dono desse pet, que tinha que, todo dia, em um hospital, tirar o líquido da barriga inchada do cachorro dele, a partir de uma indicação do veterinário dele, ele passou a não ter que ir mais. o cachorrinho dele não precisou tomar uma injeção mais toda semana. É aí que a gente ganha o veterinário. Vitor, quando a gente vê você vendendo energia pela internet, me vêm duas perguntas na minha cabeça. Uma, como você enxerga o futuro de venda de serviços como energia? Se isso se aplica para outros serviços? Por exemplo, a gente conversa muito com o mercado fora do Brasil. O mercado de serviços fora do Brasil é muito grande. O mercado de afiliados no Brasil, não sei se vocês sabem, 80, 90% do faturamento do mercado de afiliados brasileiro, ele vem do e-commerce. Diferente de lá de fora, que é o inverso. Então, o serviço é muito forte. Como você enxerga isso lá para frente, o serviço na internet? E o segundo ponto é, existem espaços para outras startups pequenas, pessoas que estão aqui hoje no e-commerce Brasil, que podem se usar da sua estrutura, que podem se usar do seu serviço também para participar, que eu enxergo que é um mercado que deve crescer muito, 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 muito nos próximos anos? Começando pelo fim. Sim, eu acho que existe, em função disso que você está falando. Veja, até 2014, nós tínhamos 1.500 participantes no mercado livre, fechamos em 2015 o 2.500, esse ano serão 4.000 e a projeção para o ano que vem serão 6.000 participantes do mercado livre. Existem algumas características para isso que, enfim, não vou ficar entrando nos detalhes, mas a gente pode esclarecer depois por conta da própria legislação. Mas, sim, esse crescimento possibilita muitas ações dentro desse mercado, porque você tem três grupos muito claros dentro do mercado livre. Um, os geradores de energia, que podem vender direto para os clientes. Você tem os comercializadores de energia, como eu expliquei, que fazem um papel de intermediador. E três, você tem o consumidor final. A Ambev é uma empresa do mercado livre, por exemplo. Eles compram, eles escolhem de quem querem comprar. E assim como uma série de outras empresas. Portanto, a comunicação, o serviço, tanto de um lado quanto de outro, tanto do lado do usuário final quanto de quem promove a prestação de serviço, em termos de comunicação, em termos de marca, em termos de esclarecimento, em termos de gestão dos serviços é um potencial muito grande. São poucas empresas participando hoje ou prestando esse tipo de serviço. São literalmente três ou quatro. Então, existe sim uma oportunidade interessante. Como eu falei, se a legislação proposta no Congresso avançar, nós estamos falando de um potencial inicial de 12 mil, representando 50% praticamente do consumo, mas o potencial estimado são de 330 mil clientes. E, no final das contas, os 64 milhões. Então, acho que isso responde. A oportunidade, sim. Nós mesmos, ontem, passeando aqui, identificamos algumas coisas para a própria plataforma. Tanto que eu tenho duas pessoas hoje com algumas conversas marcadas por conta disso. Em relação a serviços, eu não tenho dúvidas disso. Se a gente consegue vender algo que parece tão intangível quanto energia, qualquer outra coisa me parece também factível. O próprio comércio de energia, de você comprar, por mais técnico que seja hoje, ele, em futuro, e no nosso planejamento está isso, em três ou quatro anos, a gente pretende ser um portal onde as pessoas acessem e escolhem, tomem cotações imediatas de preço para o mês, para o ano, e comprem a sua energia ali diretamente e vão receber. Então, a visão nossa é de crescimento desse negócio desta maneira. Um, oportunidade de um lado e sim, a prestação de serviço do outro, transformando a BBC em um grande portal de compra de energia. Bacana. Perguntas da plateia? Tem uma aqui na frente e depois tem uma lá no fundo. Por coincidência, eu sou da Nativa e Produtos Orgânicos da usina São Francisco. A gente produz energia também na usina do bagaço de cana. A minha pergunta para a energia é como que você é o intermediário nesse caso? Você compraria a energia da usina São Francisco e revenderia aí no mercado, correto? A BBC em si é uma plataforma, é um marketplace, é uma operação B2B. Mas como é que funciona isso? Você vai ter duas opções. Uma, a usina pode vender direto para alguns desses clientes que são elegíveis a comprar ou vender para uma comercializadora que sim, fará o papel, porque tem muitas comercializadoras com carteiras grandes de clientes. Serão 4 mil no final do ano, alguém cuida desses 4 mil. Então, você tem essas duas maneiras. E o outro, e é o que nos interessa, é que você se inscreva na BBC e ponha suas ofertas de venda lá. Eu tenho energia para vender para o próximo mês ou para o próximo semestre ou para o próximo ano e ali saem os negócios. A gente tem esse ano já mais de mil contratos negociados, um volume bastante significativo, são 90 milhões de reais. Enfim, é a possibilidade que a gente também oferece. Você eliminar todas essas outras estruturas e fazer direto no nosso ambiente. Vitor, pegando esse gancho seu, você tem problema de quebra disso? Eles planejaram produzir tanto de energia, colocaram no mercado isso e, por alguma razão, não conseguiu entregar. Qual que você desafio? Então, isso acontece, mas, no entanto, a gente oferece só o lugar de negociação, só o marketplace. Existe um processo posterior, depois que você fecha o negócio, você tem que registrar no cartório do setor, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que ela faz exatamente isso, o papel de um cartório. Você vai lá, eletronicamente, óbvio, e registra esse contrato. Então, a usina vendeu, alguém comprou, isso está lá registrado. Se, por acaso, ela não entregar, tem duas opções. Um, entra em default, as garantias são executadas, ou, ela vai no mercado e compra de outro e faz a entrega. Bom, a gente tem uma pergunta para a Maireia aqui também, que a gente queria entender um pouquinho de como que funciona a integração entre a operação digital e a operação física de vocês. Porque, ontem, a gente teve um painel que a gente discutiu muito sobre a questão omnichannel, todas as dificuldades que a gente tem e, no final do dia, a experiência que vocês entregam já é uma experiência omnichannel. Então, se você puder discutir um pouquinho sobre isso para a gente, por favor. Oi. A gente lançou a plataforma online com o objetivo de aumentar o número de clientes e, de fato, isso aconteceu, a gente trouxe muitos novos consumidores através do site para cada uma das 100 franquias que a gente tem espalhadas pelo Brasil. E, por mais que a gente tente manter um serviço padronizado no site, oferecer todas as informações para o consumidor conseguir fazer a compra e esperar a data de entrega pelo site, ainda existe muita comunicação do consumidor com a própria loja, com a franquia que vai atender ele, porque o serviço é muito flexível, ele muda muito e cada vez mais a gente vê a demanda do consumidor em ter o contato com uma pessoa de fato do outro lado quando a gente fala de serviços. por exemplo, se choveu meia hora antes de um evento do cliente, ele precisa mudar de lugar, ele precisa alinhar e mudar tudo em meia hora. Isso precisa ser super alinhado. E tem uma parte de gestão Ambev também, de nós que estamos no dia a dia, que diferente de quando você tem um e-commerce que você vai fazer uma ação e você tem que fazer todos os alinhamentos internos com TI, comercial, logística, como a gente tem todas as lojas físicas, a compra por telefone também, tem um esforço de alinhar com todas as pontas que são as pessoas mais importantes da nossa cadeia, que é quem de fato é o maior ponto de contato com o consumidor, o nosso técnico entra na casa do consumidor para fazer a entrega. Então, tem toda essa parte de alinhamento e padronização do serviço com todo mundo que está na ponta. E vocês fazem treinamentos constantes com eles para poder garantir essa qualidade desse treinamento? Sim, a gente segue um padrão de atendimento de acordo com padrões que a gente usa tanto na área de vendas, logística, da Ambev, que é um padrão de excelência e a gente replicou esse padrão de excelência para cada uma das lojas. Então, todos eles têm muito claro que precisam atender e cada uma das lojas também tem consultores que são responsáveis por garantir esse treinamento, equipamento, enfim, para a gente conseguir atender 100% dos consumidores com qualidade e com serviço padronizado. Legal, acho que esse é um ponto fundamental. Ontem a gente teve uma discussão bastante grande sobre Omnichannel aqui também e no final do dia não é só tecnologia, a experiência do Omnichannel acaba na ponta quando existe um contato humano eventualmente e para isso você tem que ter processos de treinamento e capacitação e eventualmente até gestão de mudança para fazer o negócio acontecer. A gente tem uma pergunta ali no fundo. para o Vitor aqui atrás. A gente o combo de duas perguntas aí. Primeiro, como que vocês estão vendo a descentralização da geração de energia por meio de placas solares em casa ou pequenas usinas hidrelétricas em propriedades rurais, por exemplo? e a outra pergunta é como que a regulação estatal brasileira está impactando no desenvolvimento de um mercado livre de energia? De novo, começando pelo fim. A regulação e a legislação no Brasil, no setor elétrico, não é diferente de todo o resto, ou seja, ela empaca. Ela atrapalha como em muitas coisas. Por isso que o que a gente tem feito junto os esforços junto ao Congresso é desamarrar uma série dessas situações, principalmente para o mercado livre. O projeto, já que eu falei tantas vezes, é o 1917, de 2015, é um projeto simples, mas muito interessante de se acompanhar e de se conhecer, porque ele fala da liberação de um mercado livre para todos até 2022. Então, este novo governo que está aí e o pessoal que está assumindo o setor elétrico tem uma visão muito pró-mercado. Então, acho que isso tende a atrair e trazer não só investimentos para o setor, mas em diversas outras áreas de apoio, operação e gestão. E quanto à relação do desenvolvimento da geração distribuída que você estava falando, é outro sinal de liberdade para todos. O que significa isso? Para quem não conhece, geração distribuída é a possibilidade de você gerar a sua própria energia. energia. E isso está crescendo, é um potencial muito grande e deve favorecer, incluindo o mercado livre. Porque na hora que você tem mais participantes e empresas menores, porque uma Ambev é uma coisa, uma Vale, mas quando você tem uma empresa menor como a Pet Nativa, como a gente estava falando antes aqui, poxa, eu pago um tanto de energia, será que dá para ir para o mercado livre? E o cara fala, poxa, por que eu faço isso na minha empresa e não posso fazer na minha casa? Então, isso tudo contribui. A expectativa é que nos próximos dois anos a gente tenha uma evolução muito grande em termos de legislação desburocratizando todo esse processo que é complicado. Não vou negar, é complicado. O que a gente tenta fazer na plataforma é simplificar isso. Pedro, você falou de, pegando o gancho de Growth Hacking, eu sou um cara extremamente apaixonado por esse assunto. O Black Friday que a gente fez aqui no Brasil foi extremamente focado nesse tipo de estratégia. Você podia dividir um pouquinho com a gente qual que é o impacto, por exemplo, da criação de conteúdo para o teu negócio, assessoria de imprensa para o teu negócio e isso como impacta, por exemplo, no posicionamento do teu site dentro de um orgânico? Legal. O conteúdo é o que vai fazer com que a gente consiga atingir realmente os nossos objetivos de crescimento. Porque, como eu falei no começo, se perguntar para a maioria das pessoas hoje o que elas querem, elas vão falar uma ração mais saudável. Dificilmente alguém vai falar eu quero dar comida de verdade para o meu cachorro, eu quero dar alimentação natural para o meu cachorro. Então, a gente acredita em empowerment, em ponderar, é dar autoridade para o cliente escolher o melhor. E aí, a gente cria um ciclo virtuoso. Porque, na medida que eu empodero esse meu cliente, eu dou informação para ele, ele vai tomar decisões melhores. E, na medida que ele tome decisões melhores, se eu tenho certeza que o meu produto é o melhor, ele vai me escolher. Então, a gente acredita que, muito em compartilhar o máximo possível de conhecimento com a sociedade. Assim, a sociedade vai tomar decisões melhores e, tomando decisões melhores, vai escolher produtos melhores. e a gente, se considerando um produto de ponta, baseado nas tecnologias que o mundo tem disponível hoje, a gente faz o melhor possível, vai escolher pet nativo. Você chega a ter embaixadores, vou chamar de embaixadores da marca, não sei se é a palavra certa no teu caso, mas pessoas que vão na TV, começam a comentar sobre o assunto, para poder disseminar o conteúdo. Sim, a gente, a gente, perdão, é isso, por favor. A gente trabalha muito com influenciadores, porque a gente precisa de credibilidade. Por ser uma empresa muito nova, com oito meses de vida, como falei, a gente precisa que pessoas que a sociedade já conheça estampem lá um carimbo de credibilidade. Então, o Instagram é uma rede que funciona muito para a gente. A gente, a sócia da empresa Mariana, que está aqui também, que cuida dessa parte, a gente, exemplos, os cachorros da Pugliese, por exemplo, comem a comida da Pet Nativa. É da Mica Rocha, que é outra influenciadora também muito grande. E a gente tem alguns cachorros famosos. Hoje, o segundo maior perfil de cachorro do Brasil é o Bob e o Marley, Golden Retriever. E aí, tem festa junina do Bob e do Marley, é um sucesso a festa junina do Bob e do Marley. vão 150 cachorros lá. E aí, eles postam que comem Pet Nativa. E isso dá um boom, assim, cara. O nosso primeiro boom foi um post da Mica Rocha, que a empresa tinha inaugurado há três dias e ela postou. E, assim, entraram cem cadastros. a gente saiu da empresa três horas da manhã para conseguir rodar tudo e mandar propósito, enfim. Então, o Instagram hoje funciona muito, funciona muito para a gente. Obrigado. Legal. Perguntas? Bom dia. Pedro, a pergunta é para você. Além dos influenciadores que você acabou de comentar e o veterinário que você comentou que é um dos maiores recomendadores da ração, da comida natural, alimentação natural, como é que você faz para gerar o Ernst no veterinário? Qual é a estratégia de abordagem no veterinário? Legal. Hoje, a gente tem uma visitadora técnica que ela e a gente tem uma só, então, ela roda São Paulo inteiro. Então, ela vai, a gente segmentou os veterinários por, então, acupunturistas, nutricionistas, cardiologistas dentro das especialidades e a gente está se descobrindo em relação a isso. Então, hoje, a gente visita todo mundo e baseado nessa primeira, segunda, terceira visita, baseado nas indicações e a gente repete ou não essas visitas. Mas é com isso. E palestras também. A gente tem uma parceria com a Sociedade Paulista de SPMV, Sociedade Paulista de Medicina Veterinária, então, a gente participa de palestras lá para os veterinários, juntando muito a questão do offline. Eu sou apaixonado por Omnichannel, principalmente com o nosso produto e no mercado brasileiro. Eu acredito muito que um mais um dá três, na verdade. Juntando o offline com o online, você vai ter mais do que eles somados, eles isoladamente. Então, a gente hoje trabalha menos do que a gente gostaria o offline, mas a ideia até o final do ano é montar um time de visitadores mesmo que somados com a plataforma B2B2C que eu falei no começo, que é facilitar a vida do veterinário e aumentar a aderência à prescrição desse paciente, que hoje é um desafio para o veterinário, essas duas estratégias somadas, a gente consegue gerar o awareness que você falou para que esse cara seja fidelizado dentro da patch nativa. Legal. Para você também, Pedro. Meu, eu gostei para caramba do teu modelo de negócio. Eu provavelmente vou ser um possível cliente seu, tenho um pug alérgico em casa. Obrigado. E eu queria saber de você, desse teu produto, como fica a logística de entrega? Porque eu acredito que você não vai atender muita... Por exemplo, eu sou de São Caetano do Sul, não sei se você tem uma logística própria para me atender. Legal você falar isso. Acredito que você não vai utilizar os correios por causa do tipo do produto perecível, esse tipo de coisa. Legal. Não, a gente não pode usar os correios. É bem legal você falar dessa questão de logística, porque isso é um desafio de gestão imenso. Eu sou empreendedor há oito anos, então a empresa que eu tinha antes da patch nativa era uma empresa de logística. E como é que a gente fez a nossa logística? Não existe solução logística para fracionado door to door no Brasil, congelado. Não existe. A gente pesquisou incansavelmente e não existe. Então o que eu fiz? Chamei um ex-diretor da empresa de logística que ele trabalhou na DHL e fez a operação da Craft, uma operação imensa de refrigerados e congelados na DHL. Chamei ele e falei, cara, preciso da sua ajuda, preciso que você desenvolva um fornecedor que consiga atender essa operação com esses moldes. Ele, tá bom, levou os deveres de casa para casa, conseguiu uma empresa e desenvolveu. Então a gente desenvolveu um fornecedor, cara. A gente criou o mercado. Esse mercado não existia. Então hoje, a gente consegue atender toda a grande São Paulo em carros a menos de 18 graus, com temperatura controlada a menos de 18 graus e a gente consegue acompanhar isso como se fosse uma telemetria. Quer dizer, a gente tem um controle muito forte nisso. E hoje, como ele fez isso em janeiro ou fevereiro mais ou menos, hoje ele já está atendendo quase 10 empresas. Ele falou para mim que foi assim o caso. Ele mandou e-mail para 10 empresas, 6 responderam prontamente, falar, cara, quero conversar com você porque é um gargalo para o meu crescimento. É um gargalo para as empresas. Os pequenos e-commerce de produtos congelados e refrigerados não conseguem crescer por causa da logística porque eles precisam ter logística própria e não dá para você ser bom em tudo. Você não vai ter uma super logística e desenvolver um super produto e ter um super e-commerce. Então, a gente partiu para a logística terceirizada por isso para conseguir focar no nosso core e tivemos que desenvolver um fornecedor. Então, hoje ele já atende Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. A gente não foi ainda para essas praças por uma estratégia de crescimento mesmo. Quer dizer, a gente, por ser uma indústria também, a gente fabricar o nosso produto não dá para a gente crescer enlouquecidamente. A gente precisa crescer de uma maneira muito planejada. O desafio de gestão é em dobro. Quer dizer, a gente é um e-commerce e uma indústria. Então, a gente resolveu assim o problema logístico. legal. Bom, pessoal, eu queria uma salva de palmas para o nosso time. Foi incrível. Acho que a gente tem um, teve um olhar bastante interessante de três modelos de negócio completamente diferentes e que podem acontecer de forma online e ser bem sucedidos. Então, eu acredito que a gente tem muitas oportunidades aí que podem ser preenchidas e com o espírito empreendedor a gente consegue fazê-las acontecer. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.